MAPA ASTRAL E NUMEROLÓGICO Isso não é marketing, é poucas vagas mesmo, porque o MAPA é feito manualmente. A famosa vidente Vandinha Lopes nos concedeu uma entrevista e trouxe novas previsões. Nessas previsões, ela falou sobre como será o governo de Ricardo Nunes, reeleito na cidade de São Paulo. Vandinha também revelou tudo sobre o tal bloqueio dos dinheiros das contas bancárias. Será mesmo que este governo do presidente Lula vai bloquear o dinheiro das pessoas assim como aconteceu lá no governo do Collor? Tudo isso e muito mais vocês vão saber agora. Deixa seu like, inscreva-se no canal e roda o vídeo. Bom dia de todo mundo, estamos começando mais uma live aqui em nosso canal. Antes de mais nada, eu já quero pedir aí o seu like, pedir a sua inscrição e o seu compartilhamento, tá pessoal? Já estamos aqui com ela na linha aqui, a nossa querida vidente Vandinha Lopes. Boa noite, Vandinha, tudo bem com você? Tudo bem, boa noite. É isso aí, estamos começando mais uma live. Você que está chegando agora, eu sei que o YouTube é meio lento aí para notificar a turma. Já vai deixando aquele like, já vai nos ajudando aqui também. Agradecer a nossa moderadora Alane, que está ali nos ajudando também no chat. Muito obrigado, viu Alane, pela parceria de sempre. E dizer aí que a nossa live está só começando, tá? Separei alguns temas bem legais aqui para comentar com a Vandinha nessa nossa uma hora de live, tá? Ô Vandinha, você quer deixar aí, na verdade já está aí na tela um QR Code que vai para o contato da equipe da Vandinha para você que quiser agendar uma consulta, tá? Mas deixa as suas redes sociais aí, Vandinha, para o pessoal que quiser te procurar, fazendo um favor. O Instagram, né? Vandinha Lopes Oficial, entrando lá, tem todos os telefones para contato, né? Nas consultas online, nas consultas de áudio, o contato é com a Carol, né? As consultas de áudio. E tem também, né? Na descrição aí do Instagram, né? As consultas também presenciais, né? Que é tanto a Micaele quanto a Roberta, que são responsáveis pelas consultas presenciais. E lembrando também... Oi? Perdão, Carlos? Não, não, estou falando bacana, legal. Ah, legal. E lembrando também que aqueles filhotes que não têm tempo de ir durante a semana, é último domingo de cada mês, eu atendo na Lapa. Lembrando que é a Lapa São Paulo. Na Lapa... Ah, tá. Então o pessoal que quiser pode ser atendido lá. E como que é? Por ordem de chegada lá, Vandinha? Isso, na Lapa é por ordem de chegada. Aí aqueles clientes ou aqueles filhotes que têm pressa para vir rápido, para ser atendido embora, aí é bom vir em Mogi das Cruzes, né? Que é dia de quarta-feira, que é com horário marcado. As quartas-feiras em Mogi das Cruzes são as consultas presenciais, e elas são realizadas por agendamento, por... Já não é por ordem de chegada, e sim por agendamento, né? Porque são 15 pessoas que eu atendo na quarta-feira. A Lapa não tem como eu fazer isso mais, então ficou por ordem de chegada. Entendi. Então aí em Mogi das Cruzes não é todo dia que você atende, Vandinha, o pessoal? Não, não. De 20 anos para cá, ficou só um dia para Mogi. Ficou todas as quartas-feiras em Mogi das Cruzes. Também em Mogi das Cruzes eu atendo no último sábado de cada mês, né? Que também é em Mogi. Então em Mogi fica todas as quartas, né? E sempre o último sábado do mês eu também atendo, que é na Chacra, né? Que é onde já é mais assim... Tem café da manhã, almoço, tudo por conta do espaço. Por ser distanciado, longe de tudo, né? Bem mato mesmo, beira mato, beira represa, né? Muito gostoso, junto com a natureza. A gente serve nesse espaço todas as refeições do dia. Porque até então a pessoa vai ficar o dia inteiro com a gente. Sim. E consulta online você não está fazendo, né? Por vídeo ou faz? Por consultas por vídeo, não. Mas consultas por áudio, sim. As consultas de áudios eu faço. Menos... Por enquanto eu não abri ainda a vaga para as consultas de vídeos. As de áudios, né? Estão abertas. As de áudio, no caso, é por telefone ou você manda no WhatsApp ali um áudio para a pessoa? Entra em contato com a Carol, aí você manda foto e seis perguntas. Aí também, nessas fotos e seis perguntas, tem a leitura do perfil. Então eu vou estar fazendo toda a leitura do teu perfil e enviando via WhatsApp para vocês. Bacana demais. Então está aí, pessoal. Ela deu um resumo aí de tudo, tá? Inclusive, galera, quando terminar essa live aqui, um pouquinho mais tarde, né? Às 11 da noite, ela vai estar num podcast. Qual que é o nome do podcast mesmo, Andir? É uma live. É uma live. É o Papo de Axé. Eu vou estar às 11 horas no Papo de Axé com o Anderson. É o Papo de Axé. Saindo de você, eu vou ter a live com o Anderson, Papo de Axé, às 11 horas. Que é o telefone aí, né? Do Anderson. Isso. Eu estou deixando aí no chat o link do podcast. Cliquem lá. Se inscreve lá no canal dele, tá? Para você poder participar depois, às 11. Aí lá você vai se informar tudo certinho, tá bom? Então não esqueça aí de clicar e poder assistir a Vandinha lá também. Dá para assistir nos dois lugares. Quem gosta de você vai poder enjoar de tanto assistir hoje, né, Vandinha? Hoje eu estou numa turnê. É, sim, verdade. Hoje eu estou de podcast. Estou desde de manhã nos podcasts. Ah, você já fez outro de manhã? Hoje eu fiz dois. Você é o terceiro hoje. Nossa, correria total. Hoje eu estou andarilha, andante. Correria total. Bom, pessoal, já vai deixando o like aí, vai se inscrevendo no canal. Vão lá nas redes sociais da Vandinha quando acabar a live. E se inscrevam lá também para vocês ficarem sabendo aí das novidades que a Vandinha trouxer. Ô, Vandinha, eu queria abrir aqui o nosso papo, né, nosso bate-papo, falando aí que é o que muitos pediram aqui, né? Na verdade, hoje eu fiz o roteiro só baseado no que o pessoal queria saber, né? E uma das coisas que mais me mandaram é, pergunta para a Vandinha sobre como ficará São Paulo na mão do atual prefeito aí, que se reelegeu, né? A gente não conversou depois disso. E ele se reelegeu e o pessoal quer saber se será um bom governo aí para São Paulo o Ricardo Nunes novamente, né? Eu costumo sempre dizer, Carlos, que futebol e política, né, ela foge muito da linha, da linhagem espiritual, porque são duas energias que se escorregam pelo vão do dedo como ninguém, né? Ele, perante as vidências, né, não estava como, né, o mérito total. Você vê a reversão que deu, né? Mas até então, né, o atual, né, o merecedor perante o universo, eu não vejo ele desonrando, eu não vejo ele negativando ou deixando a desejar. Eu vejo ele muito numa autocobrança muito grande com ele, pelo contrário, de fazer de todos os erros agora o acerto. Então, essa, né, esse reinado de novo, o fato de ganhar a cadeira de novo, eu vejo sobre ele muita gratidão, né? Então, a forma que ele vai corrigir muitas coisas e procurar fazer o melhor. Espiritualmente falando, né, traz que é um filho que vai honrar com os compromissos e procurar fazer as alegrias. E traz nas previsões ele sendo muito almejado no mês de julho. Então, todos aqueles que julgaram ou questionaram, no mês de julho, é assim, faz uma reviravolta muito grande em termos de pensamentos, positivo, né? Porque acaba, assim, com todo respeito, dando um certo tapa de pelica, né? Porque é a partir de julho, aqueles que tinham pensamentos ao contrário, passa a se tornar positivo, né? Porque o que ele puder fazer para recuperar, para agradecer, ele vai estar fazendo em forma de colocar a mão na massa e usar a prática, não tanto a teoria. Então, aqui traz que em julho é onde ele será muito bem almejado perante as pessoas. Inclusive, foi isso aí que você falou mesmo, né? Tudo foi muito estranho aí, mudou muito depressa aí, né, essa reviravolta aí, né? Foi, eu falo que previsões, muito assim, jogo, futebol, Copa do Mundo, jogo em si, política, são energias que é muito de momento ali, né? É um jogo, né? Não deixa de ser um jogo, né? E toda energia que se dedica a um jogo é uma energia que em qualquer momento pode mudar. Inclusive, quem comanda é o senhor do tempo. Então, tanto pode ser um tempo bom, temporal, tempo sereno, é uma mudança vibrada pela energia do senhor do tempo. Então, a qualquer momento, qualquer previsão que venha também, pode reverter a situação aí de uma forma assim negativa até, né? Mas, então, energeticamente, são dois caminhos assim que mudam a qualquer momento, infelizmente. Não está muito sob o controle de tantas previsões, que são energias transmutáveis, tanto jogo quanto política. Sim, com certeza. Bom, e ainda nesse assunto aí, né, o pessoal pediu muito para te perguntar aí também, né, que houve alguns burburinhos aí do atual governo barrar ali um dinheiro da população, quase meio parecido com o que aconteceu com o Collar, mas esse dinheiro que eles queriam barrar aí é aqueles dinheiros esquecidos em contas lá, que direto o governo libera, e eles estavam querendo pegar essa grana aí, porque o governo está cheio de dívida e tal. E pediram muito para te perguntar se isso vai chegar a acontecer aí, se podem chegar a mexer no dinheiro do povo novamente, igual na época do Collar, ou se você não vê nada disso acontecendo aí. Aqui traz palavras aos ventos, sim, foram ditos, supôs, né, colocaram isso numa mesa muito grande, mas automaticamente caminhos encerrados. Então não vai trazer esse complemento, essa continuação. Então palavras foram dadas à mesa, mas uma mesa sem se concretizar. Então realmente foi citado, mas espiritualmente isso não se concretiza. Até mesmo, Carlos, que é que traz guerra certeira desta vez, né? Até mesmo que aquele público do Collar, aquela época passada, são pessoas mais serenas, né? Meu pai foi um deles, meu pai dizia, ah, minha filha, pelo menos está guardado um dia bem, né? Aquela coisa toda tranquila, que eram eles, né? A forma de criação. Hoje eu acho que seria uma guerra incrível mesmo, porque é um outro povoado, uma outra visão, né? Povos mais atentos, né? Mais ativos, com mais conhecimento, né? Então, energeticamente, eu não vejo isso se estendendo, e fisicamente, né? As gerações foram transformadas para melhor, né? Em termos de visão. Então um dos motivos também, que a época que meu avô, meus tios tiveram isso, acho que hoje as novas gerações não agiriam com tanta tranquilidade, a ponto de encarar isso como meu pai, né? Que é uma poupança que um dia voltará. Realmente ela voltou, né? Tudo corrigido, tudo certinho. Meu pai mesmo recebeu tudo muito certinho, né? Mas depois de anos, né? Mas enfim... Ah, é? Seu pai conseguiu recuperar esse dinheiro? Muitos na época conseguiram, né? Mas tinha que entrar na justiça, alguma coisa assim? Meu pai entrou, na verdade, mas você acredita que nem precisou tanto reboliço? Nem precisou tanto reboliço. Então muitos tiveram a sua devolução, né? Caramba, eu não sabia disso não, que muitos tiveram a devolução. Você é bebê, né, cara? Você tem 30 anos? É, 31. 31. Você é bebê. Eu já peguei essa época, hoje eu tô com 50, né? Eu peguei essa época. Assim como eu lembro com todas as letras. Eu falava, pai, o senhor vai deixar isso acontecer, né? Que é isso, que é aquilo? Ele falava, não, minha filha, isso é uma poupança. Depois vai voltar. E realmente voltou, e voltou com juros. Então, hoje, no dia de hoje, eu acho que não funcionaria mais. E, espiritualmente, também, o que que acontece? Não vejo isso. Por mais que eles tenham dado essa ideia, né? A suposta ideia, a que traz abafando o caminho. Então, isso não indo adiante. Entendi. Bom, vamos aguardar aí os próximos capítulos, né? Então... O Collor causou, né? O Collor foi... Foi? O Collor, naquela época, foi o gênio, né? Sim. Bom, meus amigos, deixa o seu like, compartilha esse vídeo nas redes sociais, manda pra dois ou três amigos, que isso ajuda demais aqui no canal e nos incentiva a continuar fazendo esse trabalho. Compartilha o vídeo nas redes sociais de vocês. Um grande abraço pra todo mundo que nos assistiu até aqui. E até a próxima. E faça uma consulta com a bandinha, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Fui! Se você quer contratar uma consulta online com um dos gurus mais respeitados do Brasil, que é o vidente Rodrigo Tudor, eu tenho uma surpresa pra você. Você quer até o dia 31 deste mês de outubro agendar uma consulta online através do telefone que está nesse QR Code que você pode apontar o seu celular, você vai ganhar uma limpeza e um ritual de abertura total de caminhos. Mande mensagem pra este número que está no QR Code e aguarde a resposta. A única coisa que eu peço é pra vocês não ligarem, que devido a demanda estar alta por conta do Halloween, eles vão demorar um pouquinho, mas todas as pessoas serão respondidas. E eu tenho a honra de trazer essa oportunidade pra você que nos assiste, visto que ele é meu grande amigo e patrocinador desse canal aqui. Então vai lá e agende a sua consulta pra ganhar o ritual de abertura de caminhos. Entra alguns de diantes, previsões e profecias. Inscreva-se no canal, que traz amor e alegria. Ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo.